Deu entrada na Câmara de Vereadores de Pato Branco e aprovada em primeira votação um projeto de lei que pede abertura de crédito suplementar no Orçamento Geral do Município, junto à Secretaria de Engenharia e Obras, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito, o Depatran. O projeto foi apreciado nesta segunda-feira pelos vereadores. Um recurso em torno de R$ 900 mil para a instalação de pontos de lombada eletrônica no município, prevê também um estudo técnico em torno de R$ 32 mil para definir quais serão os locais que serão instaladas essas lombadas eletrônicas. E uma grande dúvida da população é que se falou muito em 48 pontos. Na verdade, são 22 pontos no máximo, sendo 48 faixas. Muitas vezes, a mesma rua, vamos imaginar a Tocantins, atrás da Igreja Matriz São Pedro. Ela tem três faixas, então instalando uma lombada eletrônica naquele ponto, nós teremos três faixas automaticamente sendo contabilizadas. Por isso que são 48 faixas pelo estudo, porém, no máximo, 20 a 22 pontos de lombada eletrônica. O parlamentar revela qual modelo de lombada eletrônica deverá ser adotada pelo município. Não é pardal, né? Aquele modelo de pardal é diferente. Nesse caso, será instalada a lombada eletrônica, como vários municípios do Sudoeste já possuem, vários municípios no Brasil já possuem. É um modelo onde tem um display digital, a pessoa terá total acesso a essa informação, qual velocidade ele trafegou naquele momento, naquela via pública. Embora aprovado em primeira votação, alguns vereadores não concordam da maneira de como o projeto foi enviado. Para eles, a ideia deve passar por um estudo de viabilidade. Primeiro, tem que se fazer um estudo. Apresenta-nos o estudo técnico e, depois, encaminham para nós essa solicitação dos valores de 900 mil reais. Então, o único senão desse projeto é que, realmente, ele venha fatiado para nós. Venha trazer para nós o que vai ser apresentado nesse estudo técnico, onde serão implantados, então, todos esses equipamentos públicos. Para que possamos, então, ter maior clareza no bojo desse projeto. Outro ponto discutido entre a população é a instalação de mais um dispositivo de multa. O vereador Marini tranquiliza. Tem muito reclamado em relação a multas de trânsito, a mais essa condição, num período de crise pós-pandemia. Porém, a lombada eletrônica, ela será instalada, principalmente, segundo o pessoal do Depatran, em pontos onde já exista uma lombada física. Então, é a modernização do modelo de lombada física para o modelo de lombada eletrônica.